Alguém muito apaixonado que te observa vai chegar até você se declarando aleluia glória a Deus e você será muito feliz. Tem alguém que te ama muito e o coração orgulhoso aleluia glória a Deus foi quebrado e tem alguém que não consegue mais tirar você do pensamento. E o Senhor ele vai fazer proeza na sua vida na tua história e Deus vai te honrar e vai restituir a tua vida amorosa a tua vida sentimental. A palavra do Senhor vai nos dizer queridos que o que Deus uniu ninguém separa aleluia glória a Deus e teve uma inveja que tentou separar vocês. Teve uma inveja que tentou aleluia destruir a tua vida sentimental a tua vida amorosa mas o Senhor é aquele que te coloca de pé. O Senhor é aquele que vai fazer proeza na sua vida na tua história e o Senhor vai fazer muito mais muito além do que um dia você pediu e o Senhor imaginou. O Senhor ele tem o melhor pra tua vida pra tua história e o Senhor vai colocar novamente as coisas novamente no lugar e você não vai mais chorar mas você vai se alegrar conquistando a tua vitória conquistando aquilo que é teu por direito. Aleluia quantas das vezes você tem andado preocupado você tem chorado você tem falado Senhor me socorre Senhor me ajuda porque eu preciso ver aleluia o milagre. Tem pessoas que entrou nesse vídeo aqui é você mesmo você não entrou aqui por acaso em vão não Deus te trouxe aqui pra lhe dizer filha filha eu sou o Deus que te conheço eu sou o Deus que sei o que tu tem passado o que você tem enfrentado e muitas das vezes você achando que é o teu fim que você não vai mais suportar. Mas o Senhor ele tem te sustentado pelas tuas mãos direita e ele pega tua mão direita e te diz não temas porque hoje o mar está se abrindo tu crê já vai escrevendo aí embaixo nos comentários hoje o mar está se abrindo hoje a minha vitória está chegando e a tua vida amorosa tua vida sentimental ela vai ser restaurada glória a Deus a tua vida sentimental ela vai ser restabelecida. Irmão a palavra do Senhor vai nos dizer Jeremias 31 no versículo 16 assim diz o Senhor reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos porque a galardão para o teu trabalho diz o Senhor aleluia pois eles voltarão da terra do inimigo Deus vai te arrancar da terra do inimigo o Senhor vai te arrancar da escravidão do Egito da terra de Lodebá e o Senhor vai te arrancar da escravidão do Egito da terra de Lodebá instituir tudo que você perdeu na tua vida na tua história assim diz o Senhor reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos porque a galardão para o seu trabalho há recompensa para você é você mesmo Deus vai honrar as obras das tuas mãos o Senhor vai restaurar aquilo que foi perdido talvez falaram para você que era impossível de você alcançar essa benção esse milagre tem pessoas aqui que tem feito voto tem semeado tem clamado irmão olha para cá você tem orado e pedido para Deus realizar para Deus fazer e o Senhor está falando eu vou fazer eu vou agir aleluia naquela área naquela situação que você não vê saída tu tá se sentido dentro de um lugar irmão assim sabe amarrado preso que você não vê uma saída que você não vê nada acontecendo que você não vê mais a luz no fim do túnel tem pessoas aqui nesse vídeo que você parece que quanto mais luta mais nada acontece quanto mais nada acontece quanto mais você busca parece que mais está longe mas um milagre vai acontecer na sua vida eu profetizo aleluia que o Senhor ele vai fazer acontecer na sua vida em nome de Jesus um milagre vai chegar aquele milagre na tua vida amorosa homem de Deus mulher de Deus vai chegar na sua vida aquele milagre na tua vida sentimental na tua vida financeira em todas as áreas tem um milagre chegando para tua vida sentimental e o Senhor ele é o nosso pastor em nada nos faltará salmo 23 o Senhor é o meu pastor em nada me faltará irmão é nada vai ser em todas as áreas restituição a reviravalta porque o Senhor ele garante o meu milagre o teu milagre essa palavra é pra mim essa palavra é pra você o milagre vai ser grande e a resposta ela vai ser de vitória você crê nessa palavra profética? já vai escrevendo aí embaixo já vai escrevendo aí embaixo o meu milagre vai ser grande e a resposta vai ser de vitória tem pessoas que entrou nesse vídeo pedindo pra Deus uma resposta tem pessoas que entrou nesse vídeo que o coração sabe você tem pedindo pra Deus restituir algo na sua vida algo dentro da tua casa teve alguém que te desprezou teve alguém que te rejeitou teve alguém que debochou da tua história teve alguém que você eu vou entregar aleluia glória a Deus tem alguém que você muito ajudou que você muito estendeu as mãos mas quando chegou a tua vez nessa situação aí a pessoa simplesmente correu a pessoa simplesmente virou as costas a pessoa não quis nem saber aleluia glória a Deus como é que você estava a pessoa não quis nem saber como é que você estava aleluia glória a Deus mas papai está falando filha filho eu vou eu marcar um encontro com aquele perseguidor vou eu marcar um encontro com aqueles que te feriram irmão você que está chegando agora deixa o teu like nesse vídeo amém deixa o teu joinha aqui nesse vídeo amém Deus vai marcar um encontro com teu perseguidor e você verá Deus 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 te honrando e fazendo proeza aleluia Deus vai colocar lá na sua filha canta aleluia glória a Deus nos teus lábios um cântico de vitória olha só o que nos diz a palavra de Deus irmãos aqui em Gênesis no capítulo 2 aleluia glória a Deus no versículo 18 Gênesis capítulo 2 versículo 18 e disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só faliei uma disjuntora que esteja como diante dele Deus já está preparando o amor da sua vida e vai chegar alguém preparado por Deus para te realizar na sua vida sentimental amorosa porque a palavra de Deus diz irmão que não é bom que nós estamos sozinhos às vezes precisamos de uma companhia e Deus tem visto que muitas das vezes olha Deus falando forte nessa palavra profética que muitas das vezes você tem se sentido sozinha muitas das vezes você tem se sentido sozinho achando até que é o teu fim achando até que não vai aguentar mas papai está falando filha filha o que vem eita o que vem de Deus irmão eleve traz paz e dura e o Senhor ele vai trazer alguém preparado pelas mãos de Deus para te fazer feliz para te restaurar aleluia escreve aí Deus vai trazer alguém para me fazer feliz irmão vai porque Deus é um Deus que tem poder ele age aonde nós não pode agir Deus faz aonde nós não pode fazer e Deus surpreende tem algo novo chegando aleluia o inimigo vai ser envergonhado o inimigo vai bater em retirada e o Senhor fará você viver coisa nova coisa maior oh glória a Deus decanta-me câncer forte Brasil aleluia irmão você que puder abençoar e ofertar você pode estar ofertando aqui através de superchat amém? aqui embaixo nos comentários no teu lado direito tem um botãozinho aqui você clica aí pode estar ofertando abençoando esse ministério através de superchat amém? aleluia o Senhor colocará nos teus lábios um cântico de vitória e quando você menos esperar irmão é profético é só para quem crê se tu está nesse vídeo aqui essa palavra é para você é porque você crê tem algo novo tem algo lindo chegando aleluia glória a Deus tem algo novo chegando tem uma chave nas tuas mãos tem um carro chegando na tua garagem tem um momento de alegria de dupla honra chegando você vai viver coisa nova você vai viver algo maior na tua vida na tua história o Senhor fará acontecer uma reviravalta o Senhor ele tem cuidado irmão nos mínimos detalhes o Senhor ele tem cuidado da tua vida quantas das vezes aleluia você passou num vale você passou num deserto e você às vezes achava até que não tinha jeito quantas das vezes irmão você passa num deserto que você acha que até não vai acontecer nada tem pessoas aqui que estão se sentindo esquecido tem pessoas aqui que há muitos anos tu tem estado no deserto mas assim como Deus virou o cativeiro de Jó aleluia glória a Deus o Senhor vai virar o teu cativeiro o Senhor vai virar a página da sua vida resistir o diabo e ele fugirá de vós resistir aleluia a luta e ela vai passar resistir aleluia a tormenta e ela vai passar o mar vai se abrir tem uma porta muito grande se abrindo escreve aí eu creio recebo tomo posse porque tu tem precisado de uma porta se abrindo pra tua vida você tem precisado de um escape e eu vejo uma chave nas tuas mãos e você se alegrando porque vai ser uma reviravolta de honra vai ser uma reviravolta de milagre Jó 42 irmão aleluia versículo 2 bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido aleluia nos diz a palavra de Deus irmão nenhum dos pensamentos que o Senhor Deus ele sonhou ele projetou ele preparou pra sua vida nada vai ser impedido ninguém pode impedir de Deus te entregar escreve aí ninguém vai impedir de Deus me abençoar ninguém vai impedir de Deus me entregar ô glória a Deus porque eu já vejo um reboliço acontecendo na tua vida na tua história irmão Deus ele não quer ver os seus filhos caídos triste pra baixo não Deus quer ver os seus filhos bem realizados de pé de cabeça erguida quem quer ver sabe quem quer ver nós caída é o inimigo o inimigo quer ver irmão nós triste quer ver você perecendo nada dando certo nada acontecendo mas hoje é o dia que Deus marcou aqui um encontro contigo pra te abençoar mulher de Deus, homem de Deus, pra te honrar pra você conquistar, você florescer tu vai sair do deserto de Lodebar você vai sair desse lugar de sofrimento você vai sair desse lugar de tristeza o choro dura uma noite vai nos dizer a palavra de Deus mas a alegria virá pela manhã e a tua alegria ela vai ser grande ela vai ser notória porque o Senhor fará que com os teus inimigos ele veja a tua vitória e veja o teu sucesso Deus vai fazer com que os teus adversários vejam a tua honra a tua felicidade porque por um momento tu esteve no deserto por um momento tu esteve chorando não foi desse jeito que aconteceu mas agora é o momento de você voltar a sorrir mas agora é o momento de você festejar agora é o momento de você ver o Senhor movendo aleluia, o Senhor vai restituir a tua casa a tua família, a tua sorte, a tua história e o que foi perdido Deus vai restituir aleluia, dez vezes mais tudo o quanto você tinha antes tudo o quanto você tinha perdido o Senhor vai restituir, o Senhor vai restaurar e o Senhor vai trazer paz, vai trazer alegria e vai colocar nos teus lábios um cântico de vitória, um cântico de alegria Deus vai colocar nos teus lábios um cântico novo um cântico de vitória porque agora é o momento de você se alegrar agora é o momento de você ser restaurada mulher de Deus, homem de Deus porque o Senhor não deixa nada por sabe irmão, pela metade Deus não deixa nada sabe, eita o Senhor é aquele que começou a boa obra Ele é fiel pra concluir, pra completar e na nossa vida e na tua vida o Senhor vai completar o Senhor está indo ao teu encontro e você verás a resposta chegando não desanime, não fica triste porque o milagre vai ser completo o milagre vai ser grandioso e o milagre vai ser muito maior e muito além do que um dia você pediu o Senhor e imaginou Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais de forma abundante além do que nós pedimos sonhamos e imaginou você sonhou, projetou de um jeito e o Senhor vai fazer além você pediu você entrou no teu quarto em secreto ninguém viu mas o teu Deus viu e você colocou algo nas mãos de Deus e papai está falando vou honrar vou surpreender alguém nesse vídeo aqui, você não entrou aqui por acaso em vão não vou eu te honrar e vou eu te levantar até no meio das tuas parentelas porque como aleluia fizeram com você como José te traíram te viraram as costas te pisaram mas eles vão ter que ver a dupla honra o teu sucesso a tua vitória Deus está falando pra alguém aqui eu não sei pra quem que é mas você está sentindo Deus falando contigo você foi humilhada foi humilhado foi desprezado mas agora é o momento de alguém reconhecer o teu valor agora é o momento de Deus unir propósito agora é o momento que o Senhor vai restituir e eu já profetizo que já está chegando o que tu pediu eu profetizo que vai acontecer eu profetizo que o milagre vai ser lindo vai ser notório vai ser grandioso e quem te viu chorando vai te ver sorrindo aleluia quem te viu perdendo roda roda Deus vai te ver ganhando e tem uma vitória muito grande que o Senhor está colocando na palma das tuas mãos aqui nessa hora profética nesse momento e você vai sair de Lodebar e você vai sair do esquecimento aleluia glória a Deus porque o Senhor Deus irmão Ele te ama Deus nos ama Deus me ama e o Senhor vai fazer algo novo acontecer na tua vida Deus está trazendo hoje a resposta Deus está trazendo hoje a vitória eu declaro eu profetizo que você vai receber e será uma grande mudança acontecendo escreve aqui embaixo eu vou receber uma grande bênção que vai mudar a minha vida amém queridos? compartilha se inscreve no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas que Deus abençoe até o próximo vídeo em nome de Jesus